Olá! Ontem eu tava indo pro show e eu tava no Uber e começou a bater várias reflexões, assim. Tem dia que é... que é bem legal, assim, começa a questionar umas coisas. E eu lembrei de uma situação minha, assim. Tinha uma época que eu não me achava capaz de nada, assim. Nada, nada, nada. Olha aqui que bonito, só pedindo. Voltando, eu não achava capaz de nada, não era merecedor de nada. Nada, eu cheguei a questionar até a minha musicalidade. Tipo, cogitei a hipótese de trocar de profissão. Olha só, uma coisa que eu amo fazer é tocar e tudo mais. Mas tudo isso veio por conta de má administração dos pensamentos, né? Em vez de eu colocar cada coisinha no seu cantinho, tava tudo no centro, velho. Tava tudo no centro, assim, sabe? Pensando as coisas. Todo dia ficava analisando, analisando as coisas e pegando, buscando coisas do passado. Eu falei muito isso que eu vou dizer agora pros amigos e eu quero dizer para vocês sobre o lance da gente acessar as nossas lembranças ruins, né? Porque a gente tem mania de revisitar nossos pensamentos negativos gratuitamente. Porque ninguém tá obrigando a você a revisitar esses pensamentos. É uma coisa, uma escolha que você fez. E é sobre isso, a gente acaba se dando mal, assim, psicologicamente, energeticamente, por conta de não organizar esses pensamentos. E em vez de pensar em coisas novas agora, a gente fica nessa história de caçar. Eu penso assim, pensa sua mente como um desktop, um computador, uma área de trabalho. Pelo menos no meu é assim, meu computador é cheio de pasta na frente, assim, que eu nem abro, porque é uma escolha não abrir. Tipo, eu leio o título da pasta, sei lá, fotos da viagem no Rio de Janeiro 2020. É tipo, ah, legal, tipo, eu já tenho as imagens na cabeça, então não acesso. Ou senão eu vou lá, abro e fico lembrando daquela viagem maravilhosa e assim por diante. Então foi uma escolha eu abrir aquela pasta. E quando eu decido abrir uma pasta, vamos supor, uma pasta de uma pessoa que fez bullying comigo na escola, sei lá, um exemplo. E eu vou lá porque aquilo me causou uma grande dor na época. E eu carrego, vamos supor que eu carrego ela até hoje. Mas por que eu carrego até hoje? Porque eu não soube administrar o pensamento. Então a ideia é o quê? Que tudo é uma história. Se passou, já era. Então já é uma história, é uma fábula, né? Então, em vez da gente revisitar essas pastas no nosso cérebro, essas pastas negativas, a gente criar uma nova história agora, nesse exato momento, que é o momento que existe, é o agora. Não existe mais nada do que isso. Sacou? Eu consigo relar aqui nessa camiseta agora. Eu não consigo relar nessa camiseta no passado e muito menos no futuro. Então, esse segundo, essa hora, esse dia, essa gota de chuva que caiu aqui do céu no chão, são únicas. Não se repete. A gota de chuva que vai cair daqui a pouco já é outra. Por mais que veio do mesmo céu, veio da mesma nuvem, mas não é a mesma gota. E nunca mais vai ser a mesma gota. Então, tudo, tudo é importante, muito importante. Tudo, todos, tudo, todas as situações é muito importante. Se você está passando uma situação ruim, nesse exato momento, tenha ciência que isso é uma aula do universo para você resolver e não voltar mais nessa roda. Então, preste atenção. Tem uma coisa se repetindo aí na sua cabecita? Pense. O que acontece? Por que está se repetindo? E as respostas virão, porque as respostas estão dentro de nós e não fora. Então, as histórias, as fábulas criadas por nós mesmos, já foi, já foi. Chega, 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 passado. Viva, o eterno é o agora. É o que tem de precioso, de magnífico. Se você parar para pensar, você não tem problema nenhum agora. Certo? Você não tem problema nenhum agora. O problema que você está dizendo está no passado. Mas agora não tem problema. Porque você está vivo. Viva. Viva.